Ah, então... Aí já fizeram seis decodos de gente aqui É seis de abeiro, parece Hum... Uhul, Gaspasão E aí, como é que tá essa força aqui, pai? É você Esse jogo, meu amigo Só a gente tá aqui, aberrando esse campo aqui, assistindo o jogo Hoje ele tava lá em casa pensando aqui e aí e aí E aí e aí é Já perdeu o gol? Quem foi o irmão do Zé, não foi? Foi. Foi o Zé, o baixinho. Aí o cara só acha bom que ele ganha na volta, ganhar um milhão de reais. Aí quem pensa nisso é só cumprir. O cara pode manter na linha. Na hora que ele vai pegar a polícia, ele vai pegar a polícia. Ele vai pegar a polícia. Ele vai pegar a polícia, ele vai pegar a polícia. Ele vai pegar a polícia, ele vai pegar a polícia. O pensamento dele agora é só fazendo apartamento. Aqui no carro. Olha, calma, olha. Isso aí vai pegar a polícia. É. Mas mora torcendo e ele não morrer, onde ele está aí. Ele não morre. É. Ele não morre. É. Se ele é brigando da volta, ele está aí. Porque o juiz veio. Foi o tempo que ele não foi fácil. Eu acho que ele ia 50 anos mais o mais nesse momento. Aqui no cenário... No Len Keny. No Len deceive aqui no Jesus. Não sei o tempo. No Len, meu tempo foi a coisa sobre a Liquisa de São Paulo no Rio. No Rio no Rio no Divino. Escolver logo, não槍os de Janeiro. bicycle passa a Range de novação no Rio. Você tem a bola, você não sabe se virar a porra da bola, pô. E a defesa, coitada, não pode fazer nada, vem tocando a bola de lá. Sozinho, sozinho, sozinho. Oladão, oladão. E aí, e aí? Vamos, 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 vamos! Foi, foi! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Agora erro também, agora! Vai tomar dinheiro! De novo, foi ele lá! Pega no gol, pega no gol! É isso aí, atrasa pro goleiro! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL